Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, trazendo como sempre para quem acompanha meu canal, muitas informações interessantes sobre bombas centrífugas. E nesse vídeo de hoje, na verdade, eu estou refazendo esse vídeo com um pouquinho mais de detalhe. Por quê, gente? Eu notei que muita gente começando na vida profissional com esse equipamento, bomba centrífuga, eu achei melhor dar uma melhor ilustrada. Então, eu espero que gostem, tá, gente? Já peço gentileza, inscrevam-se no canal, é muito importante, né, para que esse canal continue crescendo cada vez mais. Acione as notificações, porque em todo novo vídeo vocês serão informados. E caso gostem, gente, deixem seu like, tá? Críticas, comentários, sugestões sempre são muito bem-vindos. Também sempre peço gentileza, caso eu cometa algum erro na explicação, por gentileza me avisem, né, para que eu possa fazer as devidas correções aí, tá bom? Então, gente, vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Eu não vou entrar em detalhes, tá, a respeito de cada componente. Eu já vou dar uma informação, em breve eu vou estar postando aí, gente, um curso, né, a respeito de bombas centrífugas, um curso bem bacana, bem interessante, bem didático, né, bem simples o entendimento, então eu já vou dar a dica, esperem mais algumas semanas, que em breve esse curso vai estar disponível aí, tá bom? Depois eu dou mais detalhes. Voltando aqui, gente, então eu vou falar basicamente dos principais componentes de uma bomba centrífuga de um estágio, ou seja, uma bomba de um rotor só, tá? Mais uma vez, gente, tá? Desculpa se eu estou sendo meio chato. Eu tenho muitos vídeos no canal que detalham muitas informações aí, tá? Aqui eu só vou dar uma geralzona, né, não vou entrar muito em detalhe, mas vamos lá, gente, deixa eu parar de enrolação, né? Então, vamos começar aí. Então aí, gente, nós temos uma bomba centrífuga de um estágio, ou seja, de um rotor só, em vista explodida, que é um desenho, né, em vista explodida. Então, olha, aquela imagem anterior, essa imagem aqui, né, eu peguei de um site, desculpe, né, eu peguei de um site, né, aqui está a foto, né, foi feita uma animação aqui, bem bacana, né, eu espero um dia chegar nessa qualidade aqui, tá? Mas o que importa é o conteúdo, né, gente? Então, vamos lá. Corpo espiral, carcaça, voluta, caixa, caracol, tá? Então, gente, o corpo espiral da bomba é esse cara aqui, tá? Está indicando aqui por essa, esse círculo tracejado vermelho, e aí nós temos aí, gente, vários corpos espirais, tá? Então, nós temos corpos espirais que podem ser roscados, flangeados, aqui é um corpo circular de uma bomba multistágio, um corpo de sucção. Qual que é a diferença, gente, desse para esse aqui, por exemplo? Os dois são flangeados, estão vendo? Só que notem que esse aqui, o flange, está no centro, né, do corpo, né, aqui já está deslocado. Esse aqui, olha que interessante, vejam que é um corpo em que o apoio dele não se dá por pés, tá vendo aqui, ó, ele se dá pela linha de centro, muito usado em bombas da norma API, tá certo? Então, gente, rapidamente, qual que é a função do corpo espiral em uma bomba centrífuga? Conter o líquido bombeado, tá? O líquido sai dessa peça aqui chamada rotor, vai conter, direcionar para onde? Para a descarga e transformar velocidade em pressão, tá certo? Basicamente é isso aí. Eu só quis mostrar, gente, né, os tipos de corpos, tem muito mais, claro, né, Mas, basicamente, esses aí, acho que dá para a gente ter um entendimento, ok? Aí nós temos o rotor. Rotor da bomba, tá ali, né, circuleiro aqui por essa linha tracejada vermelha aí. Então, gente, tá aí alguns tipos de rotores, né, um rotor fechado, um rotor semiaberto, um rotor aberto, ok? Função do rotor, gente, converter a energia mecânica que veio do eixo, tá? Porque existe um motor aqui atrás, esse motor fornece energia mecânica para o eixo, esse eixo fornece energia mecânica para o rotor, o rotor, por sua vez, ao ter contato com o fluido, vai transformar essa energia mecânica em energia hidráulica, tá? Velocidade e pressão, ok? Mais uma vez, gente, não vou entrar em detalhes dessa transformação, tá? Senão a coisa fica muito longa, só estou dando um bem básico mesmo, ok? Então, nós temos aí vários tipos de rotores. Aí nós temos tampa de pressão da bomba, muito... Eu já conheci pessoas que chamavam essa peça de espelho, tá? Aquela peça ali, gente. Olha a tampa de pressão da bomba, ok? Então, qual que é a função da tampa de pressão ou do espelho, gente? Fazer o fechamento do corpo da bomba, ok? E muitas vezes a tampa de pressão serve como caixa de selagem, ok? Onde vai o nosso sistema de selagem, que geralmente é gacheta ou selo mecânico, tá certo? Então, aqui nessa imagem fica mais nítida a gente verificar a tampa. Esse aqui é o corpo espiral da bomba, ok? Notem que a tampa, ela está fechando todo esse corpo aqui, olha aqui ela fechada, tá vendo? Então, a tampa de pressão, nesse caso aqui é uma tampa de pressão e uma caixa de selagem. Nesse caso aqui, especificamente, aqui vai um selo mecânico, tá? Então, essa é a tampa de pressão ou muito conhecida por espelho, tá certo? Difusor. O difusor, gente, não é comum em bomba de um estágio só, tá? O difusor é muito usado, é comum nós encontrarmos em bombas multi-estágio. Para quem não sabe o que é uma bomba multi-estágio, é uma bomba que tem vários rotores, né? Bombas de um estágio, um único rotor, um único estágio. Bombas de vários estágios, vários rotores. Para quê, gente? Para grandes pressões. Quanto mais rotor eu tiver no equipamento, numa bomba, mais pressão eu vou ter, tá? Então, gente, o difusor, aqui coloquei alguns tipos, o difusor ele pode ser, olha, esse e esse aqui é o mesmo, tá? Só que visto de um lado e visto do outro. Esse e esse o mesmo, esse e esse o mesmo. Vocês estão percebendo aqui onde eu estou passando o mouse? O difusor aqui, gente, ele não faz parte do corpo, tá? O corpo é um, o difusor é outro, eu encaixo um dentro do outro, tá? Só que eu tenho algumas bombas em que o difusor e o corpo, peça única, ó. Essa e essa aqui é a mesma, vista de um lado e vista do outro. Estão vendo que o difusor está fundido em peça única, tá? Mas o importante, gente, é saber a função que o difusor faz. O que o difusor faz, gente? Como é uma bomba de um estágio, aqui a sucção da bomba, tá? Opa, desculpa. Aqui é assim, sucção e aqui o recalque. O que o difusor faz, gente? Ele direciona o fluido da saída de um rotor para a entrada do próximo. Então, o difusor eu gosto de comparar como se fosse um funil, né? Um funil, ele está direcionando o fluido para dentro de uma garrafa, por exemplo, né? O difusor faz algo semelhante. Semelhante não. Para ter uma ideia, né? O rotor está girando aqui, o fluido sai do rotor, entra nessas aletas. Essas aletas direcionam o fluido para onde? Para o centro do próximo rotor e assim sucessivamente, tá bom? Muito usado em bombas de múltiplos estágios. Aí nós temos o eixo. O eixo da bomba está ali, gente, bem tranquilo, né? Então, aqui eu coloquei dois eixos de uma bomba de um estágio, de um rotor só. Qual que é a função do eixo transmitir torque do motor para o rotor, ok? Então, esse é o eixo, a função, né? O eixo de uma bomba centrífuga. A luva protetora, opa, desculpem, luva protetora do quê? Do eixo. A luva protetora do eixo, gente, tá ali. Como o próprio nome diz, é uma luva que ela pode ser chavetada, geralmente, em bombas de um estágio, né? Também em bombas de um estágio. Essa aqui é uma luva protetora roscada, que tem duas funções, né? Ela é porca e contraporca do conjunto de rotores e, ao mesmo tempo, é luva protetora. Gente, função da luva proteger quem? O eixo na região onde ele pode sofrer desgaste. E onde que ele pode sofrer desgaste, gente? Essa região de selagem, que eu posso ter gacheta ou selo mecânico. A vedação que eu utilizo pode danificar o eixo, então é muito mais fácil, né? A gente fazer o quê? É muito mais barato também a gente fazer a troca somente da luva protetora do que de todo um eixo, tá certo? Gente, tem mais funções, tá? Mas eu tô dando bem o beabá, bem o básico aí, ok? Aí nós temos os anéis de desgaste, gente. Peça fundamental na manutenção de uma bomba centrífuga. Anéis de desgaste ou anéis de selagem, tá ali, ó. Geralmente, as bombas têm dois anéis de desgaste. Isso é bomba de um estágio, né? Quando eu tenho bombas de mais estágio, muito provavelmente, eu vou ter muito mais anéis, tá? Então, gente, o anel, como o próprio nome tá dizendo, é um anel muito simples, a fabricação dele, a confecção, mas de extrema importância, tá? Esse anel, ele mantém uma folga entre rotor e corpo espiral e entre o rotor e tampa de pressão para que não haja uma recirculação hidráulica, para que o fluido da região de alta pressão não volte para a região de baixa pressão, tá? Esse retorno é muito prejudicial para a bomba e quem vai garantir essa folga mínima, quem que é, gente? São os anéis de desgaste. Então, num evento de manutenção, vamos supor, esse anel de desgaste que eu tô passando o mouse aqui é um anel de desgaste que tá preso no corpo da bomba. Então, eu tenho que medir o cubo do rotor e o interno do anel, ver a diferença e ver qual que é essa folga. Nesse caso desse anel traseiro, eu tenho que medir o anel traseiro, tá? O interno do anel traseiro e o externo da tampa de pressão, verificar qual que é folga. Então, gente, essas folgas, como eu disse, em breve vou estar colocando um curso aí bem bacana e a gente vai aprender bastante coisa de manutenção de bombas aí, tá? Então, gente, anel de desgaste estaria aí, tá? O que mais, gente? Anel, opa, desculpa, gachetas e anel cadeado. Gacheta, gente, é um sistema de vedação, tá? Muito usado, é um dos sistemas de vedação mais usados e mais antigos aí. Nada mais são do que fibras entrelaçadas, essas fibras são cortadas em anéis, colocadas em anéis em volta do eixo, né? Geralmente sobre uma luva protetora. Ok? Esses anéis são apertados aí através de uma peça chamada aperta gacheta, premie gacheta e aí acontece uma vedação. Então, a gente não pode esquecer que toda bomba com as gachetas convencionais, gente, há necessidade de um pequeno vazamento, tá? Para ver a lubrificação e a refrigeração daquela região de contato ali. Eu tenho vários tipos de gachetas, de trança, de materiais, tá? Então, mais uma vez, gente, não vamos entrar em detalhes, senão o vídeo fica extremamente longo, tá certo? Aí eu tenho o aperta gacheta, tá? Ou premie gacheta. Qual que é a função do aperta gacheta ou premie gacheta, gente? Acabei de falar, né? Como que eu faço para apertar essas gachetas aqui, para regular o gotejamento? Então, através do aperta gacheta, então tem alguns... Na caixa de selagem aqui, eu tenho um prisioneiro, eu coloco, aperto a gacheta, que ele pode ser interiço ou pode ser bipartido, né? Que facilita a montagem aí. Aí, através de porcas, eu vou apertando, ele vai apertando a gacheta, vai comprimindo aí contra o eixo, tá? E se faz a vedação, ok? Muitos me perguntam, gente, qual que é a função desse anel cadeado ou anel lanterna, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Nada mais é do que um anel todo furado, tá? Olha que bacana esse anel aqui que eu estou passando o mouse. É um anel de tefrão, é uma fita de tefrão que a gente corta e coloca, né? Bem bacana isso aqui. Olha aqui o anel cadeado, gente, tá? Então, aqui eu tenho uma combinação de gachetas. Eu coloquei aqui um tipo de gacheta, um anel cadeado e mais três anéis de gachetas. Então, lembra que eu falei, gente, que a gacheta precisa de um vazamento para poder trabalhar bem, né? Para poder lubrificar, refrigerar, aquela coisa toda. Então, eu preciso que o fluido, normalmente o fluido bombeado, entre aqui, tá? Também, mais uma pergunta que muitos me fazem. Existe um furo aqui. Qual que é a função desse furo na tampa de pressão, gente? Esse furo liga a região de alta pressão. Lembra, essa tampa, ela está fechada aqui. Aqui é a pressão alta. Então, o fluido entra por esse furo, entra nesse anel, percorre esse canal, entra nesses furos. Eu tenho uma distribuição uniforme do fluido por todas as gachetas, tá? Então, é muito importante na montagem desse anel a posição correta. Eu já vi muita bomba que o pessoal desmonta esse anel, não sabe a posição, não coloca mais esse anel, monta em posição errada, tá? Então, gente, esse anel tem variação de posição, tem várias combinações. Isso eu estou dando uma dica bem simples aí. Então, anel cadeado ou anel lanterna. Aí nós temos um selo mecânico, tá? Gente, claro, né? Aqui eu estou indicando que é uma vedação por gacheta. Mas lembra que eu falei? Eu posso ter vedação ou por gachetas ou selo mecânico. Então, nesse caso aqui, função do selo mecânico é fazer a vedação também, tá? Então, eu tenho vários tipos de selo, gente. Funcionamento de selo, o princípio básico, componentes, né? Se é um selo tipo simples, tipo duplo, se é um selo cartucho, de mola cônica, mola paralela, tipo 21. Eu tenho vários vídeos no canal que falam bem detalhadamente a respeito, tá? Então, o importante é saber que o selo mecânico é uma vedação muito usada em bombas, onde eu restrinjo muito mais o vazamento. Selo mecânico veda 100%? Não, gente, não veda 100%. Todo selo mecânico, entre as faces, tem que haver um pequeno vazamento justamente para haver uma lubrificação e uma refrigeração aqui, tá? Então, se há esse vazamento, se há essa formação desse filme líquido, é um vazamento. Só que o vazamento é tão pequeno que não vem. Então, na verdade, o que o selo mecânico faz, gente? O selo mecânico restringe muito o vazamento, tá? Mas tem que ter um pequeno vazamento ali. Quem quiser saber mais, gente, dá uma olhadinha no canal que eu tenho bastante informação sobre selo mecânico, tá? O importante é saber que as principais vedações usadas em bombas, cachetas ou selos mecânicos. Não vem aqui o caso também dizer o selo é melhor que gacheta, gacheta é melhor que selo. Não, gente, aí cada caso é um caso, tá bom? Aí nós temos o anel centrifugador ou anel defletor. Anel muito simples, tá? De plástico, de aço. Função desse anel gacheta, há necessidade de vazamento. Esse vazamento pode percorrer a luva, percorrer o eixo e contaminar o óleo lubrificante que está aqui dentro. Esse anel solidário ao eixo ou à luva protetora, esse vazamento vai bater nesse anel. Agora que ele bate aqui por centrifugação, ele vai ser expulso, tá? Anel centrifugador ou anel defletor. Peça muito simples, mas extrema importância para a bomba, ok? Quem mais? Suporte ou cavalete de mancal. Que mancal, gente? Que mancal, nesse caso, a grande maioria das bombas são os rolamentos, tá? Então, tá ali o suporte, ele vai suportar o rolamento, certo? Então, eu tenho aí o suporte e o cavalete. Muitos fabricantes chamam isso de suporte, de cavalete, ou de suporte, cavalete, mas assim, eu sigo o que a KSB diz, né? No caso do manual dela. Isso aqui é um suporte, percebam que o pé não faz parte do suporte. Isso aqui é um cavalete, percebam que o pé é fundido junto com o suporte, tá? Então, cavalete, suporte. Hoje em dia, não está muito comum essa configuração aqui não, tá? A grande maioria das bombas, ela está vindo todas com suporte, né? Por quê, gente? Um menos material, mais leve, né? E hoje em dia, a robustez está bastante grande também. Então, suporte ou cavalete de mancal, tá aí. Quem mais, gente? Os rolamentos, rolamento aí não vem ao caso, mas mostrar aqui, está ali a posição deles. Então, eu posso ter vários tipos de rolamento. A grande maioria são os rolamentos rígidos de uma carreira de esfera. Algumas eu tenho rolamento de rolos cilíndricos. Enfim, gente, é uma série de rolamentos aí, tá? Mas o importante é saber que o rolamento, qual que é a função do rolamento, gente? Permitir que isso aqui gire, todo esse conjunto gire com a menor atrito possível aí, ok? Os elementos de vedação, gente. Eu tenho ali vários retentores. Na verdade, vários não. Geralmente, são dois retentores, né? Juntas planas, anéis oringue, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas juntas planas da tampa. Eu tenho uma junta plana que vai aqui na frente da luva e atrás do rotor. Eu tenho uma junta plana que vai aqui, ó, na frente da porca, tá? E na frente, desculpa, entre a porca e o rotor. Aqui eu tenho uma junta plana que vai fazer a vedação entre a tampa de pressão e o corpo da bomba, tá? Então, gente, são as vedações aí, ok? E aqui um sistema de controle de nível de óleo, né? Que eu posso ter a velha e tradicional vareta, que é padrão para as bombas, né? Opcionalmente, eu posso ter um copo de ressuprimento automático para alguns casos, né? Algumas vezes tem que fazer o pedido específico aí. Tá certo? Para controle de nível de óleo, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, tá? Mais uma vez, só para finalizar. Vejam que eu não entrei em detalhes aí. Tem muita coisa para falar. Gente, esse vídeo aqui, se eu for fazer ele, que eu vou fazer ele no curso, né? Que eu vou colocar para vocês aí. Isso aqui demora mais ou menos, gente, umas oito horas de explicação de todos os componentes, função detalhada de cada uma, tá? Aqui eu só quis dar uma geral para quem está começando, para quem já conhece, né? Só para ter uma recordação aí, tá? Então, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Fui bem rápido, né? Expliquei o motivo. Então, mais uma vez, peça gentileza. Inscrevam-se no canal, é muito importante, tá? Acionem as notificações para todo novo vídeo. Vocês são informados. E caso tenham gostado, deixem seu like. Críticas, comentários, sugestões, sempre muito bem-vindos. Gente, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.